Max Verstappen faz a pole position numa sessão de classificação extremamente animada e surpreendente na Grã-Bretanha. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, tivemos uma sessão muito animada, uma sessão surpreendente, resultados surpreendentes, e obviamente nós vamos falar bastante sobre isso, e tem segundo vídeo hoje sim, nós vamos fazer um segundo vídeo destrinchando o que aconteceu, por exemplo, entre o Norris e o Verstappen, Piastre, vamos ver como foi a volta de cada um para a gente entender onde eles conseguiram resultados melhores. Inclusive, Leclerc surpreendeu também, teve boa parte da pista ele sendo superior, nós vamos falar sobre isso no outro vídeo também. Agora é mais um apanhado geral, e obviamente eu vou começar pelo Q1, como vocês já estão acostumados. Kevin Magnussen, Nick DeVries, Guan Yu Jo, Yukitsunoda e Sérgio Pérez ficaram de fora. E aí você tá olhando e falando, cara, como assim o Sérgio Pérez de fora no Q1? Bom, a pista tava secando, choveu bastante antes da classificação, inclusive nas categorias de acesso tava tendo chuva, só que a pista foi secando e quando ela tá secando as coisas ficam muito doidas, ficam muito loucas e pode sim ter alguma surpresa. É claro que o Pérez poderia ter encaixado uma volta melhor, o pessoal que tava fazendo volta ali no mesmo tempo que ele fez uma volta melhor, mas ele ficou de fora. Não interessa, é a quinta corrida consecutiva em que Sérgio Pérez fica de fora do Q3 e dessa vez nem pro Q2 ele foi. Pra um cara que falava que queria disputar título, e eu não quero ser irônico aqui, eu não quero parecer que estou zoando o Pérez ou algo assim, mas eu tenho que dizer aquilo que já venho afirmando há muito tempo. Ele não tem cacife pra bater de frente com o Verstappen e tá mostrando isso. Dependendo do resultado, amanhã ele pode até mesmo sair 100 pontos atrás do Verstappen. Então, é o tipo de coisa absurda. Mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, nós temos um Sérgio Pérez largando lá de trás, o que deve gerar uma corrida um pouco mais animada, com essa galera que sai de trás ali que tem carro melhor, sempre dá uma animada, e foi a grande surpresa do Q1. No Q2, Valtteri Bottas, que nem chegou a fazer volta por um problema, Logan Sargent, Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hukenberg. Aqui eu devo dizer que Ocon e Stroll talvez tenham sido as decepções desse qualifying. Obviamente o Stroll muito mais do que o Ocon, já que a Aston Martin vinha muito bem no início do ano e tem caído de rendimento nessas últimas provas. Parece que eles estão com um problema pra conseguir achar o balanço do carro, o equilíbrio do carro, já há algum tempo, e isso tem influenciado nos resultados medíocres que estão aparecendo nessas últimas provas. Além das rivais estarem melhorando os seus carros, inclusive nós vamos citar a melhoria de carro já já. No Q3, nós tivemos Pierre Gasly em décimo, Alonso em nono. Olha aí a Aston Martin andando mal. Mais uma vez eu digo, a Aston Martin tá andando pra trás em relação às rivais. Alexander Albon e oitavo, e aí eu vou fazer um grande parênteses aqui. Existia muita expectativa em relação à Williams, e o Albon foi quase que torcido unânime na nossa chamada com os membros, pessoal falando, poxa, a gente quer a Williams numa posição legal, fazendo um bom qualio. Com a pista molhada, toda aquela vantagem que a Williams tinha foi por água abaixo, porque o carro não tem pressão aerodinâmica. E você não pode pedir pra um carro que não tem pressão aerodinâmica andar bem sem ser ali no seco. O Alexander Albon foi melhorando seu tempo de volta conforme a pista foi secando, e conseguiu um oitavo lugar que sim, é muito bom pra Williams. É um carro que, na maioria das provas lá atrás, tava andando nos últimos, o último muitas vezes. E tá em oitavo ali, quem sabe fazendo uma prova muito sólida, conforme nós vimos o ritmo de corrida deles no treino de sexta. Sim, é um resultado muito sólido, muito bom pra Williams, e eu fico feliz de ver essa evolução da equipe. Claro que é um carro ainda muito deficiente e deve perder muitas posições, principalmente nas outras provas que exigem uma pressão aerodinâmica melhor. Na sétima e sexta posição nós temos as Mercedes, com o Lucian em sexto e Hamilton em sétimo. A Mercedes tem o ritmo de corrida, pelo menos de acordo com o treino de sexta, muito forte. Então eles não podem também achar que tá tudo acabado. Mas as pessoas nas redes sociais têm ficado, sim, preocupadas com a Mercedes, porque, aparentemente, ela tá tendo algumas dificuldades pra desenvolver esse conceito, depois daquele up inicial que a equipe teve nas primeiras corridas com esse conceito novo. Mas, claro, tudo é uma questão de tempo, é uma questão de ver como o carro vai andar, como ele vai se comportar. E o mais importante, Hamilton e Russell conhecem muito bem a pista, estão correndo em casa, e eles devem, sim, fazer uma corrida de recuperação, ou pelo menos uma corrida muito parelha, com Ferrari ali, quem sabe até com as McLaren, que a gente vai falar já já. Então a Mercedes deve, sim, ter uma corrida um pouco mais sólida do que o que foi o Qualy. Mas o Qualy foi, sim, decepcionante pro pessoal que esperava muito, mas também não é essa coisa terrível, como alguns falam também, porque você tem o pessoal que torce e acha que vai ganhar todas as corridas, e tem o pessoal que é contra e acha, então, que a equipe tem que se lascar de todas as formas. Não é bem assim que funciona, gente. Então tem esse equilíbrio, e nesse equilíbrio a gente precisa sempre falar que a Mercedes pode, sim, ter uma corrida boa. Depois das Mercedes, em quinto e quarto, Sainz em quinto e Leclerc em quarto com suas Ferraris. A Ferrari talvez seja a equipe que saia decepcionada, porque é uma equipe que tem um carro bom, tem um carro legal, tava apresentando uma evolução, não veio de um GP da Áustria em que eles tiraram muitos positivos do grande prêmio da Áustria, e vão ficar ali em quinto e quarto, e fica, poxa, como é que a gente não fechou aquele pódio ali, aqueles três primeiros, já que o Pérez ficou de fora? A Ferrari talvez esteja com esse gosto. Mas por que isso aconteceu? Porque as duas McLaren surpreenderam. Oscar Piastre tá com a atualização que o Lando Norris já tinha usado na Áustria, e o Norris recebeu um outro pacote ainda de atualizações, tá com o carro mais atualizado ainda. E eles surpreenderam em Silverstone. Fizeram uma boa corrida na Áustria, estão fazendo até agora um bom final de semana em Silverstone, e claro, a gente tem que ver se isso não é só com pistas de alta e tal, mas com certeza é muito melhor do que aquilo que era esperado pra uma McLaren há três, quatro provas atrás. A McLaren tá sim dando um salto de qualidade muito legal, vamos ter que ver o ritmo de corrida que aparentava estar ali no nível da Williams, talvez um pouquinho melhor, e então torcer pra que a McLaren esteja achando mesmo o seu caminho, pra que ela volte aos tempos de glória, pra que ela volte aos tempos de disputar título. E aí eu tenho que fazer uma observação. Eu tenho alertado a vocês, escalonamento de túnel de vento faz efeito, não é da noite pro dia, é coisa de seis em seis meses que nós vamos ver algumas mudanças, e estamos começando a ver mudanças. As equipes de meio de pelotão estão evoluindo, a Alpine também tá evoluindo, mas claro, você tem uma outra equipe ali que não tá conseguindo desenvolver. Ah, as Alfa Romeo estão sofrendo um pouquinho, mas no geral as equipes de meio de pelotão estão chegando, e isso é muito legal. Você vê que a McLaren andou com as equipes grandes lá no GP passado, e agora vem com essa perspectiva também, principalmente após um palio muito forte. Então as atualizações estão funcionando, aquilo que eu tava avisando você está acontecendo. Por quê? Porque eu sou o bom? Não, é porque existe uma lógica por trás, e o pessoal é um pouco emocionado. A Red Bull ainda é a favorita? Claro, gente, ela vai ser em todos os grandes prêmios de 2023. Só que o gap tende a diminuir, e também pra 2024 as coisas tendem a ficar um pouco mais próximas, porque o escalonamento permite isso. Então tenha isso em mente. A tendência é nos próximos meses, as equipes evoluírem e ficarem mais próximas, com a McLaren brigando ali com o Ferrari, Mercedes, o que é muito legal, porque é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver competição, e claro, em algum momento, todo mundo chega ali na Red Bull pra ficar bem parelho a essa disputa com pilotos de alto nível. Outra coisa que devo dizer é que esses três primeiros colocados são pilotos das gerações mais novas. Verstappen já tem bastante tempo de Fórmula 1, mas ainda tem 25 anos de idade, e você tem ali o Norris e o Piastri, que são também pilotos mais recentes na categoria. Então os medalhões ali, Alonso, Hamilton, ficaram de fora, o que indica já uma passagem de bastão que tá acontecendo totalmente pra geração mais nova. O Piastri, inclusive, belíssimo qual, hein? Eu falei pra vocês. Eu falei até pros membros ontem e hoje. Piastri, depois do Verstappen, é o primeiro piloto a chegar com status de prodígio. O Verstappen tinha sido o último, aí agora tá sendo o Piastri. Daqui quanto tempo vai aparecer outro com esse status na Fórmula 1 de prodígio? Os prodígios, geralmente, são os que viram gênios. Antes do Verstappen, você teve ali o Vettel e o Hamilton, que era da mesma geração, que eram os prodígios. Então de quanto em quanto tempo vai aparecer esses prodígios? Fiquem de olho no Piastri, porque ele é um cara realmente fora da curva e já tá mostrando isso. E claro, por último, mas não menos importante, o Max Verstappen fez um quali belíssimo, deixou pra última volta ali, o Norris fez a pole position, o Verstappen foi lá, anotou a pole dele, com certa folga, é o cara que tá iluminado, é o cara que tá no auge da carreira, no auge da forma, é o cara que tá com o melhor carro e ele vai fazer isso aí mesmo. Como tenho dito, batido na tecla nos vídeos, o Sérgio Pérez é a Red Bull alcançável, o Verstappen é que tá degrauzinho acima. A Red Bull é o melhor carro? Sim, só que essa diferença absurda que nós estamos vendo é também um fator Verstappen e o Pérez é mais aquilo que se espera da Red Bull se fossem dois pilotos bons e não um bom e um gênio. Então é isso, quero saber a sua opinião aí, lembrando do segundo vídeo de hoje, eu espero que você assista o segundo vídeo também. Diz a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! E aí